Música Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim Procurando o caminho pra seguir uma direção Vocês, resposta Um minuto para ouvir o mundo Toda a sua vida se senta segura Sua volta devolvendo o relógio mudar-me bem Rebular e contra mim sempre foi assim E sempre vai ser Viver com apenas pra vencer a fava que me faz você De olhos fechados eu tento esconder a dor agora Por favor entenda Eu preciso ir embora porque Quando estou com vocês e do meu mundo acabar Perto o chão sobre os meus pés Me falta um ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Pois em que isso é um minuto O tempo corre contra mim E sempre foi assim E sempre vai ser Despertou penas pra vencer a fava que me faz você De olhos fechados eu tento esconder a fava que me faz você De olhos fechados eu tento esconder a fava que me faz você Eu vou te deixar Eu tenho que ter em volta E mesmo que ele tem mais que me faz você Mas como vocês não me aí Cara, sei que eu sou o cheio Mas você não pode saber Só de evitar A gente tem um recuo Eu esqueço de deixar eu te ensino São cruel de caratazes Pensando a diária E o olho fechado, eu tento ligar a meu coração Porque eu desculpe, eu não me darei, eu não me desculpe Eu não me desculpe, 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 eu não me desculpe